Antes de começar, já deixa aí o seu like e se inscreve aí no canal para ajudar a comunidade de tibia a crescer cada vez mais. Tamo junto! Tibia Blackjack Aposte seus coins e ganhe muitos dinheiros. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitos tibia coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão de pegar, incluindo sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sports Patch, aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com Ha ha, ô! Salve galera, beleza? Enri na área para mais um vídeo de Boss Tiário. Hoje eu vou mostrar como fazer o Boss Tiário Nemesis do The Blacked Father. Um boss que só dá para fazer quando acontece uma invasão de Lancer Beetle lá em Moog Plains. Então fortalece com o like aí, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de todos os bosses do tibia. E para quem precisar comprar ou vender tibia coins com segurança, é só cadastrar no Moedas pelo meu link na descrição. Galera, o The Blacked Father é o Boss dos Lancer Beetle. De tempos em tempos, acontecem algumas invasões em Moog Plains. Uma delas, que eu mostrei recentemente, foi o do Boss Grand Mother Fall Scale. Essa invasão acontece no mesmo local do The Blacked Father, só que um pouco para o sul. Se você não tiver visto, dá uma olhada lá depois, para não perder o Boss quando der a invasão dela. Já o The Blacked Father, você sabe que é a invasão dele, quando aparece essa mensagem que deixei na tela aí para vocês. A partir dessa mensagem, Moog Plains inteira vai ficar lotada de Lancer Beetle, mas só depois de 30 minutos que o Boss aparece. Ele aparece lá perto do portal de fogo que entra por Thais, conforme essa imagem na tela. Quando der uns 25 minutos, pessoal, já vai para lá e fica esperando o Boss aparecer. O The Blacked Father não dropa nenhum loot e só precisa de 5 deles para completar o Boss Diário, por ser um Boss Nemesis. Quando tiver aí no Boss, pessoal, tenta se comunicar com o pessoal para todo mundo tacar bomb no Boss, porque como ele tem pouca vida e pode ser finalizado em apenas um hit, o ideal é tentar negociar com o pessoal para que mais pessoas peguem o Boss ao invés de um só. Geralmente o pessoal respeita a Kim Calibra, mas eu não sei no servidor de vocês, então de vez em quando sempre vai ter aí um Zé Mané que gosta de trollar. Isso aí sempre vai ter, mas não se torne um também por causa desse, o ideal é conversar e tentar fazer parceria para fechar esse tipo de Boss. Se todo mundo for querer fragar, um ou dois fazem por vez, porque menos pessoas vai pegar, mais vão ficar interessadas com o tempo e mais disputado vai ser. Então conversando, todos pegam, beleza? E pô, esses Boss aí que nem dropam nada, você nem tem vantagem por fragar, então nem faz sentido você querer só para você. Então comenta aí galera se você já fechou esse Boss e deixa aí o seu like e a sua inscrição. E para quem quiser tentar a sorte de ganhar umas Coins extras aí, faz o cadastro no Tibia Black Jack com o link na descrição. A estratégia que eu uso lá é a desse vídeo que eu deixei na tela, funciona para muita gente. Veja se para você funciona também, ou então faça a sua estratégia com calma e boa sorte. Então obrigado por assistir o vídeo aí galera, tamo junto sempre e até o próximo vídeo, valeu!